Olha, um grande dia hoje para o Estado de São Paulo e para a segurança pública. Quero cumprimentar todos aqueles que foram nomeados hoje, 1.240 novos policiais civis, delegados, escrivães, investigadores, zeramos a fila. Não ficou nenhum mais para ser nomeado na Polícia Civil. Quero cumprimentá-los, vocês vão assumir agora a Cadepol, Academia de Polícia, e depois assumir os postos de trabalho. Foram aprovados num concurso público dificílimo, fruto do mérito de cada um de vocês, da dedicação e da competência. Nós queríamos até ter nomeado antes, mas todos sabemos da queda de arrecadação e do período difícil que o Brasil passou e ainda vem passando. Ganha a Polícia Civil, Polícia Investigativa, Judiciária, competente e ganha a sociedade.